Olá crianças, como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem, continuem se cuidando, então fiquem em casa. Se precisar muito, muito sair, sair com a máscara e sempre lavar as mãos, manter as mãos limpas, tá bom? Quando for lavar, lavar cada cantinho com calma, com cuidado, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Antes de começar nosso desenho de hoje, eu tenho um recado muito importante. Na segunda-feira, dia 16 de agosto, é o aniversário de 27 anos da ABBA, 27 anos que a ABBA existe. Então se você puder, pede ajuda para um adulto para entrar lá no Instagram, curtir a postagem do dia, deixar um comentário sobre o aniversário da ABBA, tá bom? Vai ser muito, muito, muito legal a sua participação nesse momento, nessa comemoração de 27 anos, tá certo? No nosso último encontro, nós fizemos uns testes de cor, né? Então qual foi a ideia? Pegar diferentes combinações de cores e testar aqui nessa folha, para chegar numa cor que você gosta mais. Então eu fiz aqui 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, fiz mais uns testes aqui embaixo e cheguei na cor aqui, que essa combinação é a que eu mais queria usar. Depois eu fiz o que? Eu desenhei o meu trabalho num formato pequenininho, só para testar mesmo, e passei as cores também sem precisar pintar perfeito, certinho, tudo. Só para testar, a aula passada foi um teste antes de ir para o trabalho mesmo, né? Antes de ir para o nosso desenho final. Então, ó, tá tudo aqui, hoje eu já fiz o que? Separei essas cores que eu escolhi, ó, aqui o azul, né? O amarelo, cadê o rosa aqui? O azul tá aqui. Aqui, azul, amarelo, rosa, pronto. Ó, separei todas as cores e eu fiz o que também? Eu dei uma apontada, ó. Porque o encontro de hoje, a minha proposta é que você pegue a sua folha, seu lápis colorido, sente aqui junto comigo no vídeo, para a gente pintando junto. A gente vai pintar com bastante calma esse desenho, esse trabalho final. Então, já, ó, antes de tudo, se você precisar, já deixa seus lápis apontadinhos, pausa o vídeo, para a gente começar com eles todos prontos, tá? Lembrando que o nosso trabalho final é esse, né? Que é o trabalho que vai para a nossa amostra virtual desse semestre. Então, é esse desenho aqui que a gente vai começar a pintar hoje. Tá? Então, se você perdeu alguma etapa, se você ainda não tem esse desenho, na aula 32 a gente faz desde o começo. Eu explico certinho como deixar o seu desenho para a gente começar a pintar, tá bom? Então, eu vou pegar aquelas minhas cores que eu escolhi. E a primeira coisa que eu vou fazer são os murinhos. As janelas e portas a gente vai deixar por último, tá bom? Porque depois a gente vai olhar a cor geral de tudo. E aí sim a gente vai começar a preencher as janelas e as portas. Aqui eu escolhi cinco cores, que eu acho que é um número que ele é legal para você conseguir ir mudando, né? Ter várias opções para colorir de diferentes cores o seu desenho. Cinco cores eu acho que é um número legal. Por que que eu falo para não deixar, assim, dez cores? Porque eu acho legal ali dentro das cinco cores você ir pensando como é que você vai colocar elas nos desenhos. Qual que você vai repetir de vez em quando, em que lugar. Eu acho que às vezes muitas cores é muita coisa para combinar, para pensar, sabe? Fica às vezes muito complexo o que a gente fala. Ah, podem ser menos cores? Se eu quiser escolher só três em vez de cinco para pintar o desenho todo. Pode. Acho que três seria o mínimo, assim. Porque três também dá para você pintar uma de uma cor, uma de uma cor, uma de outra cor. Aí você trocar as cores aqui, repetir algumas. Até dá, né? A gente fez em algumas aulas. Mas a minha sugestão são cinco. Vocês vão ver como vai ficar legal. E aí o teste da aula passada é para ir mesmo entendendo, né? Se... Qual combinação que você quer para as suas casinhas. Vocês vão ver que essa combinação aqui, ó. Ela vai aparecer bastante. No desenho final vai dar para perceber. Então, ó, sempre fazendo os murinhos, né? Eu esqueci de fazer uma coisa que é importante. O murinho em volta da janela. Então, se ela é quadrada, a gente segue aqui o contorno dela, certo? E aqui ela arredonda... Opa! A gente faz o murinho em volta da janela. Eu vou pegar um... Um papel aqui. Pronto. Comecei a encostar no desenho. Aí é bom colocar o nosso papelzinho, né? E agora, brincadeira aí, pensando... Onde eu vou colocar a próxima cor, né? Então, aqui eu já coloquei azul. Aqui eu coloquei o rosa. Qual cor eu poderia... Por aqui... Ou aqui. Vou trazer um amarelo para cá. Coloquei o papelzinho e vamos lá. A gente pode pensar assim, né? E sempre... Observando a próxima cor com calma, sabe? Para você, no final, ter um desenho todo do jeito que você escolheu ali, cada cor. Então, assim que você terminar uma casinha para ver lá as cores que você tem, as que você escolheu para o seu desenho, né? Pensa qual vai ser a próxima casa que você vai pintar, que cor que ela vai ser. Por isso que é legal fazer com calma. Lembrando, esse desenho aqui, ele vai ser o nosso desenho da amostra desse ano. Então, assim, capricha. A gente vai fazer ele em algumas aulas. Então, terminou aqui a nossa videoaula, guarda ele num lugarzinho onde ele não amasse, onde ele não mole. Se você tiver uma pasta, um plastiquinho, ajuda, tá? Porque lá na frente, quando a gente terminar esse desenho, eu vou pedir que vocês tirem foto dele pronto. E aí, esse desenho vai aparecer lá na amostra virtual, né? No YouTube. Tá bom? Ó, escolhi o amarelo. Já fiz. Eu tenho essas cores, isso é uma coisa legal para a gente pensar. São duas cores que eu escolhi. Elas são mais escuras. Pode ver aqui nos quadradinhos, ó. Elas são um pouco mais escuras. Então, eu tenho que pensar bem aonde que eu vou usar, se não vai ficar muito, muito escuro. Então, vamos fazer um teste aqui para a gente poder conversar. Ó, vou fazer ela aqui. Ó. Perto do rosa, né? Pronto. Aí já passo aqui em volta da porta. Aqui também. Sempre deixando pronto, né? Com os murinhos feitos, para depois a gente só chegar pintando o resto. Essa cor que é mais escura aqui, essa aqui, eu vou usar em um dos telhados. Deixa eu pensar qual. Vou usar nesse telhado aqui. Eu acho, não sei se ela é muito escura para as casinhas. Pelo teste que eu fiz, eu achei ela muito escura para as casinhas. Então, de repente, eu uso essa cor só para alguns telhados. Ó. Tá vendo? Aqui, eu posso repetir o azul? Posso, ó. Aqui eu acho que vai ficar bonito o rosa, né? Essa cor aqui, que tá mais um vinho quase. E o azul aqui, ó. Eu acho que é uma combinação que fica legal. Ó. Então, esse primeiro momento é bem simples, né? Ó, murinho em volta de tudo. E aí, você já consegue percebendo o efeito das cores que você escolheu. Deixa eu ver se eu vou repetir mais algum. Rosa, amarelo. Acho que eu vou fazer um amarelo aqui em cima. Eu fiz um embaixo, eu vou fazer um aqui em cima. Cada janelinha, ó. Fazendo o murinho. Lembra que é para não borrar dentro dela. Assim a gente protege ela. Aí. Ah, eu posso pensar. Que cor poderia ser o telhado? Esse telhado é grandão, né? É um telhado com a casa amarela. Eu acho que vai ficar bonito um telhado rosa. Ó, uma coisa que é importante você perceber. Aí você tem que ver no seu desenho. Se eu passar o rosa, eu posso fazer um murinho passando em cima da linha do desenho aqui, né? Assim. Só que o meu lápis que eu desenhei, o lápis grafite, ele borra muito fácil. Se eu passar o rosa em cima dele, pode ser que ele borre. Aí o rosa pegue um pouco dessa cor do grafite e fique uma cor diferente, que eu não quero. Então, ó, eu tenho que pintar pedacinho por pedacinho, sem passar por cima do lápis preto, do lápis grafite. Tá vendo? Ó, passo aqui. Não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes você pinta com um lápis colorido, passando em cima do grafite mesmo ali, do desenho, e ele vai pegando aquela cor do grafite e vai ficando mais escura a cor. Ou fica até com uma sensação de que você borrou. Então tem que prestar muita atenção quando o seu lápis passa em cima do desenho do grafite, né? Do desenho que você fez com o lápis grafite, com aquele lápis que a gente usa pra desenhar. Ó, fiz aqui. Então é o seguinte, ó, eu vou pausar aqui o vídeo, vou terminar os murinhos, e aí eu volto com ele todo feito pra gente perceber o efeito das cores no nosso desenho, tá bom? Ó, já estou terminando aqui e vou dar mais uma dica. Quando você tem uma parte muito fininha, tá vendo o telhado dessa casa, como ela é pequenininha? Não dá nem pra fazer o murinho, né? É muito pequenininho. Então, primeira coisa, é bom o lápis estar bem apontado pra você poder, com a pontinha dele, pintar aqui o detalhe, né? Essa parte mais fina. E outra coisa, Então você, quando é muito fininho assim, ó, você não precisa fazer o murinho, você já faz direto a pintura. Qual que é mais fácil pintar aqui? Em pé? É muito pequenininho, né? Pra pintar em pé, ó. Muito. Deitado, ó, ele já te dá mais espaço. Então, vem deitado, nessa direção aqui, pra um lado e pro outro, né? E já pinta de uma vez. Não dá nem pra fazer o murinho aqui, de tão pequenininho que é, né? Então a gente já pinta. Eu fiz isso com esse aqui. Pronto, ó. Pronto. Então, o encontro de hoje, vocês vão pegar o desenho de vocês, escolher as suas cores, né? E aí a minha indicação, como eu disse, seriam cinco cores, ou quatro cores, ou no mínimo três cores, tá bom? Escolhe elas, que é as que você vai usar até o fim do nosso desenho, então já deixa elas separadinhas. E aí hoje é só mesmo fazer o murinho, protegendo as paredes aqui e as janelas, e os telhados também, né? Terminou o murinho, guarda o seu desenho num lugar seguro, tá? Porque a próxima aula, aí a gente vai falar da pintura mesmo, e já vai deixando o desenho mais colorido, já chegando na pintura final dele. Tá certo? Então é isso, façam com calma, tem tempo até a nossa próxima aula. É importante fazer com calma esse desenho, vai ser o desenho de vocês da amostra virtual. Então façam com calma e até o nosso próximo encontro. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. E lembrando, se você tiver alguma dúvida, ou quiser me contar alguma coisa sobre o seu desenho, você pode pedir a ajuda de um adulto para escrever isso aqui embaixo na caixa de comentários. Aqui embaixo desse vídeo também, tem o sinal de joia, que é o sinal de curtir. Então se você gostou desse vídeo, você pode também clicar nesse sinal. Agora, é muito importante que o adulto que acompanha você aqui nas aulas, que ele esteja ouvindo essa mensagem que eu vou dizer agora. Por quê? Eu vou pedir que ele siga a gente no Instagram, né, da aba que está aparecendo aqui na tela. Lá sempre acontecem coisas muito legais e bonitas. E outra coisa também que eu vou pedir é para que ele adicione o número da aba na lista de contatos. Também está aparecendo aqui na tela. Por quê? É um jeito de ficar informado e por dentro de tudo o que está acontecendo aqui na aba. Tá bom? Então é isso e até o nosso próximo encontro.